Bom dia, bem-vindos ao Menu Lá de Casa. Esse nome de culinária que tem um que é meio de cantado de pedreiro, né? Mas enfim, aqui é onde você vai aprender receitas simples, fáceis, básicas. Comigo, Otávio Albuquerque, que talvez já me conheça. Se não me conhecer, melhor ainda. Confira no programa de hoje. A receita do chefe Gustavo Rigueiral. Feirinha gastronômica da Vila Madalena. O sabor dos lanches americanos em terras brasileiras, no The Burger Mac. E o top 3 do bairro da Pompeia. Bem-vindos de volta ao Menu Lá de Casa. Hoje a temática do nosso programa é hambúrguer. E hambúrguer. O que dizer sobre hambúrguer? Que conheço há tão pouco tempo. Hambúrguer, cara. Eu tô acostumado a comer hambúrguer. Eu cresci comendo hambúrguer do McDonald's. Eu gosto pra caramba do hambúrguer do McDonald's. Mas ele tem um gosto de McDonald's. Porque lá não é hambúrguer. Porque lá tem gosto de McDonald's. Hoje a gente vai conhecer aqui alguns lugares que não são essa comida fast food que a gente conhece. Que tem um gostinho a mais. Uns hambúrgueres um pouco diferentes. O The Burger Mac hoje se trata com hambúrguer regional. Qualidade é evidente, né? Carne, os queijos. Meu nome é Roberto. Eu sou o coordenador, o gerente geral da casa do The Burger Mac. Os dois sócios, o Marcos e o Fábio, eles vieram de uma área totalmente diferente da gastronomia. E um deles, apaixonado por hambúrguer, apaixonado por culinária americana, resolveu querer fazer hambúrguer. Só que ele não sabia como. Como ele ia fazer, como ia surgir. Essa ideia, montar uma hamburgueria em São Paulo. Aí foi quando eles acharam um livro do Jorge Motz. Que é um livro de culinária americana, dos hambúrgueres dos Estados Unidos. E começaram a colocar um meio pra eles e tal. E por surpresa deles, ele acabou respondendo. E dando dicas, como você conseguiria, onde você conseguiria achar os melhores hambúrgueres dos Estados Unidos. Ficaram 20 dias viajando a cada estado. Onde eles trouxeram na bagagem justamente essa ideia dos hambúrgueres regionais. Tem a pique de limonete. Tem diversas bebidas que a gente traz. Até o pote também. Que a gente pegou, que é uma cultura americana. E resolveram montar o The Burger Mac. E a pique de limonete. E aí São feitos diariamente os nossos hambúrgueres. Eles são... Você não encontra em um lugar nenhum hambúrguer aqui em Fast Food. Nem em outras hamburguerias de São Paulo, no Brasil. Porque são hambúrgueres regionais dos Estados Unidos. Então eles estão... É um queijo diferente. É uma carne diferente. o modo de preparo é diferente, os molhos são diferentes, então é tudo muito diferente. Gente, venham no The Burger Map. Venham. Eu nem sempre como hambúrgueres, mas quando eu como, não são esses aí que você viu, cara. Eu como no McDonald's, desculpa. Mas, pra você aprender a fazer um hambúrguer legal, bacana e diferente hoje, a gente vai mostrar aqui pra você como fazer. Só que eu não vou cozinhar hoje. Quem vai cozinhar hoje aqui é o nosso amigo... Gustavo. Gustavo do que mesmo? Gustavo Rigueiral. R-I-G-U-E-R-A-L. Nome diferente, o seu. Um brinde ao seu nome? Muito obrigado. Gustavo. O que você faz da vida? Você é um chefe? Você é o quê? Cara, eu sou um chefe de formação, preferiu me chamar de cozinheiro. Todo mundo gosta dessa vibe da humildade, né? Ah, não, mas é foda, porque é chefe de cozinha, mano em várias pessoas, eu mano em mim mesmo. Então, sou só eu. O mesmo porque, assim, parece que é 880 na cozinha, né? Ou você é um cara humilde, assim, está nessa vibe, ah, você é um cozinheiro. Ou você é aquele cuzão que chega e fala, ah, isso aqui tá tudo errado. Ah, mas na minha mesmo e já trabalho há uns 8 anos com isso, cozinhando profissionalmente. Trabalhei de vários restaurantes, mas depois de tanto tempo cozinhando para os outros, eu quis realmente fazer o que eu acho legal, as minhas coisas. Sim. Então, eu abri uma empresa que se chama Chef Aporté, a gente faz cardápios personalizados e faz os eventos na casa das pessoas. Você vem para cozinhar na casa das pessoas. Exatamente. Igual hoje você veio aqui para cozinhar para a gente o quê? Eu vim para fazer um x-salada tradicional, só que um x-salada... é um x-salada. Mais gostoso do que um global. Mais... carinho, amor. Tá. Abraço por dentro. Abraço por dentro, essa é nova. Eu vou aprender essa hoje, aqui um brinde e um abraço por dentro, meu amigo. Vamos ver esse hambúrguer aí, que deve ser gostoso. E a nossa receita de... opa! Que isso? Isso é a magia da TV, meu amigo. Todos os ingredientes para o nosso hambúrguer, que a gente vai fazer aqui, o nosso x-salada. É um x-salada? É um x-salada tradicional, respeitoso, pai de família. X-salada de pai de família. Qual é que é? Primeiro de tudo, carne. Carne, pessoas, pessoas, carne. Mas que carne que é essa, cara? Então, é o seguinte, fraldinha. Na minha opinião, pelo menos, o sabor fica muito melhor se você faz com fraldinha. Aí a gente tem a nossa fraldinha. O que eu peço para o cara é o seguinte. Primeiro, peça para o cara pesar a carne toda, porque o cara não vai te vender só a carne limpa. Limpa, sim. Então, muito bem. Peça, apesar da peça, vamos imaginar que dá um quilo e meio, certo? Tá. Aí você vai pedir para o cara limpar bem, tirar todos aqueles nervinhos, mais a gordura da peça, aquele branco, aquele que realmente não é nenhum nervinho, você vai pedir para o cara separar. Tá. Feito isso, o cara vai ter um monte de gordura e um monte de carne. É sempre legal a gente ter 20% de gordura dentro do peso total da carne. É, o famoso 20, 80 que a galera fala para pedir pão de gordura. Colocar um pouco de azeite. Exatamente. Tá, peraí. Só para recapitular aqui, os ingredientes para o seu x-salada. A gente vai precisar de carne, pão de hambúrguer, tomate, alface e queijo. Oi, a gente está aqui hoje no... Catarina. Um bar inspirado em Florianópolis, onde a gente vai experimentar frutos do mar. Bom, vamos experimentar o pastel de camarão. Vamos ver se é gostoso. Hum, hum. Nossa, muito bom. Crocante, mas o recheio dele é tipo um creminho. Nossa, isso aqui é muito gostoso. Nossa, é bom mesmo. Bom, e agora é uma hora da nossa primeira vez da noite. O que a gente vai comer é mexilhão. Vamos lá. Gostoso também. Tem um crocantezinho. Um crocante no meio. Tem. Um gostoso. E tem a coisa de você comer. Eu acho legal comer coisa assim. Tem cara de natureza. Um gostoso também. O que acontece é que agora a gente está no Boteco Botelha. Um lugar onde tem... Cervejas. Pois é, agora eu vou beber de verdade e também tem uns petiscos também. Vamos ver se é bom mesmo, como dizem. Chegaram as nossas... Maria Meira. Maria Meira, que é um petisco de mandioquinha, alguma coisa assim. Mas é meio exótico, um cabelinho de anjo por fora. Vamos ver se é gostoso. E nossas cervejas. A sua é? Mais de canto. É um nome muito bizarro para uma cerveja, mas parece que é muito boa. E a minha é uma Golden Badger. Uma cerveja com gostinho de pêssego. Vamos experimentar aqui agora, ver se é gostoso. Tem carne seca dentro. É uma surpresa para mim isso. É muito bom. E a pimentinha em cima, não sei se você gosta. A coisa mais legal que eu acho de comer em bares é você comer um negócio extremamente salgado. Tem uma coisa assim, um gosto muito forte e depois engolando cerveja. Ah, então agora eu vou com a Vais Stefânia. É muito boa. É bem docinha também. É gostoso. Assim, você aí que curte cerveja na sua casa mesmo, assim, que dá nota, sabe? Isso aqui para mim tem um gostinho de chiclete, cara. Julguem. Então, Pompeia Bar. Bar, Bar Pompeia. Cara, está rolando. Isso aqui é um boteco, cara. Tem gente passando de um lado para o outro e estamos aqui tomando original aqui. Acabei de falar, é a melhor cerveja do mundo, cara. A gente vai chutar na pimenta e comer. Vai. 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 Um, dois, três e... Olha, é prata essa pimenta. É. Olha aqui, ó. Nossa. Caiu. É prata. Eu sou um cara muito forte e tal. Pedimos aqui a porção perfeita para acompanhar uma cerveja. Cara, isso aqui é fantástico, ó. Tem polenta frita, carne seca, tem torresmo, tem linguiça frita. Isso aqui com cerveja é uma maravilha. Acho que vai ser um ótimo encerramento para essa noite. E uma pimentinha deliciosa. Cara, isso aqui é muito gostoso. Vocês viram a gente fazendo o desafio aí. A Isa não gostou muito, não. Mas isso aqui é muito saboroso. Então, vamos continuar com a nossa originalzinha aqui. Comer tudo isso aqui. Vocês acabaram de ver aí o nosso top... Não é o top 3 da Pompeia, não, cara. Foram os três melhores restaurantes da Pompeia que a gente encontrou. Todos estavam muito bons. Mas o Catarina estava melhor, hein. Desculpa. Era muito bom. Vocês viram aí os restaurantes perto da minha casa. Quer me sequestrar? Estou sempre na Pompeia, hein. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa carne. A gente vai colocar um pouco de azeite. Um pouco. Tá, um fio de azeite. Porque o azeite vai ajudar a dar aquela liga. Dar aquela união entre a massa. Tem muita gente, cara, que pode ter tipo farelo de pão. Tem um monte de farinha de trigo, farinha de rosca. Pra que isso, cara? Você não usa. Eu não uso porque aqui eu quero que o hambúrguer... O hambúrguer, quando a gente moia a carne, mesmo sendo moído, eles são de pedacinhos bem pequenininhos. Tá. Se você faz o hambúrguer dessa forma, como a gente tá fazendo agora, você cria espacinhos entre as carnes. Então, os sucos e os líquidos da carne podem, digamos assim, viajar dentro do hambúrguer. Tá, vão dar uma passeada ali e vão espalhar o sabor dela. Exatamente. E também vai ficar uma coisa muito mais úmida, muito mais suculenta. A gente tem aqui, mais ou menos, umas 200 gramas de carne. O que a gente vai fazer? Em vez de a gente fazer aquele hambúrguer que fica até ruim pra gente comer, aquela coisa que vai abrir a boca. Exatamente. A gente vai usar a palma da nossa mão como uma medida. Então, pessoas maiores, como eu... Eu tenho a mão um pouco menor que a sua, né? É. É, um pouco. Um pouco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a palma da nossa mão pra fazer o hambúrguer. Como tem uma palma da mão grande, fazendo o meu tamanho, beleza? Tudo bem, não tem problema. A medida, você aperta. Tá. Mostra ali. Você vai reparar que não é um hambúrguer perfeito, redondo, alto. Ah, mano. Mas, pô, você que ele tá cozinhando, né? Você não tá fazendo uma obra de água. Você não trabalha na sadia. Exatamente. Então, aqui a gente tem o nosso hamburguinho. Mas uma coisa que eu percebo do hambúrguer é que quando você frita ele, ele dá uma encolhida. Então, você tem que fazer um pouco maior do que você quer que ele fique, é isso? É, na verdade, ele dá essa encolhida porque ele perde água. Se ele não perde água, ele não dá uma encolhida tão grande. E nessa sua técnica, ele não perde tanta água, é isso? Não, não perde tanta água porque você dá uma selada por fora da carne. Entendi. E aí, dentro da carne, ainda fica mais suculenta. Aqui eu fiz o hambúrguinho menor pra vocês. Quer mais? Pode ser esse o meu menor. Não, não, não. Eu vou colocar um pouquinho mais ou menos. Eu falei que custou maior, né? É, eu sei, eu tô ligado. Bom, vamos lá. A gente faz do gosto do produto. Bom, tá aqui. Duas, digamos assim, panquequinhas de carne. Gustavo, eu posso fazer uma pergunta pessoal pra você? À vontade, claro. Estou aqui analisando as suas mãos enquanto você faz o seu hambúrguinho. E tô vendo que ela tem várias marcas de corte. Isso é de cozinhar, cara? Sim, todas elas. Aqui. Então. Algumas são da minha gata. Minha gata tem uma maneira muito peculiar de demonstrar carinho. Mas, fora isso, tem... Ó, quer ver uma coisa legal? É. Tá vendo esse dedão? É. Tá vendo que falta um pedaço? Sim. Eu cortei fora. Aí tive que procurar no meu da comida ainda no restaurante. Você jura? Eu juro pra todos. Bom, essa foi uma parte meio pesada. Mas o que eu queria falar é que, assim, cozinhar, se se corta, se se queima, é normal, né? Ah, é normal. Depois de um tempo, você nem sente mais. Você sente só um arrepio e o sangue jorrando. Mas depois... Não, mas a galera em casa fala, ah, fui fazendo isso aqui, cortei o dedo, fiquei com medo. Não, tem que passar. Não, gente. Essa aí é a medalha de honra do cozinheiro, né? Exatamente. São as marcas da guerra. Muito bem. Temos aqui dois hamburguinhos lindos, maravilhosos. Tá. E é isso aí? É isso aqui. A gente vai esperar fritar eles. E aí a gente vai fritar e vamos montar ele todo e vai ficar lindão. Então isso aqui eu espero na geladeira. É fritar ou grelhar o hambúrguer, Gustavo? Hã? É fritar ou grelhar? Cara, eu considero muito grelhar, mas grelhar também a gente pensa quando for aquela coisa de churrasqueira, cavão... Você sabe me explicar a diferença entre grelhar e fritar? Cara, eu acredito que fritar seja qualquer coisa que envolva uma quantidade grande de gordura. Que você coloque... Tipo deep fry, é isso? É, que você coloque o alimento todo dentro da gordura ou você coloque parte do alimento dentro da gordura. Tá, nuggets eu frito. É frito. É bife ou grelho. Na terminologia a gente chama fritura por imersão. Você imerge a comida dentro da comida. Sim. Nesse caso a gente não chama nem de fritar, a gente chama de sauté, que é como você... Você sauteia. Você coloca um pouco de gordura e você sela a carne por dentro e por fora. Porque o grelhar seria churrasqueira. O grelhar seria uma churrasqueira. Então ó, vamos saltear hambúrgueres, cara. Isso é gourmet, cara. Bom, temos aqui a nossa maionese pronta. Tá. Tá na consistência amor. Queijo, alface, tomate. Lave bem o seu tomate. Sim. Usar sem segredo. Já tá bem lavado esse tomate. É. E ó, se você for fatiar o tomate, legal usar uma faca de pão. Sério? Por quê? Porque você não aperta o tomate e você consegue tirar fatias realmente bem fininhas. Você acaba desmagando o tomate com essas facas que a galera fala, é afiado e tal. É, se você tem uma faca bem afiada, beleza. Se você não tem uma faca bem afiada, você usa a faca de pão. Tá, então tu vai besuntar com azeite de manteiga, é isso? Exatamente. Você prefere azeite a manteiga? Eu prefiro para temperaturas altas. Porque quando você coloca... Olha, já tem a preta afumaçando. Tem que estar bem quente, gente. Ó, a gente vai pegar agora... Salzinho. Salzinho. Legal a gente jogar aqui o sal de cima, ó. Porque ele faz tipo uma chuvinha, tá vendo? É mais por igual, é isso? Exatamente. Fica completamente temperado. Se você coloca muito de perto, pode ser que pegue sal no meio, mas não em volta. Sim, ele não fica desperto bem. Beleza. Do outro lado. E... Pau no gato. Quanto tempo ele vai fritar de cada lado aí, cara? Isso é uma coisa que é muito legal. Quando a gente tem... Quando a gente vai grelhar uma carne, o legal é a gente pensar no seguinte. Nós somos carne também. Também. Certo? Infelizmente ou felizmente. É. Para os tupinambás, é felizmente. Pois é. Bom, aí o que a gente acontece? Aí tem a nossa palma da nossa mão. Ah, o truque lá do... Isso é carne crua. Você aperta. Isso é carne ao ponto pra mal. Isso é carne ao ponto. Isso é carne ao bem. Isso é carne ao ponto pra bem. Eu já tentei fazer isso várias vezes. Não rolou? E eu não consigo ter essa sensibilidade, de verdade. Então, eu prefiro... Eu prefiro pensar assim. Em tempo? Não tanto em tempo, mas o pão tostado por fora, ele pode estar e eu tirar dele. Então, para um hambúrguer como a gente está aqui, que ele é um pouquinho... Ele está altinho. Ele tem quase dois dedos. A gente não vai colocar o fogo no talo. A gente vai colocar o fogo no talo. Na hora que coloca, na hora que coloca na grelha, a gente vai abaixar para a metade. Que o problema é isso. Ele queimar por fora... Exatamente. E não cozinhar por dentro. Assim, ele não vai queimar por fora, ele vai ficar com aquela tostadinha por fora. Sim. Mas como você gosta do hambúrguer? Ponto, ponto mal? Eu gosto ele com sanguinho por dentro. Sanguinho por dentro. Eu gosto ele mal passado. Eu vou fazer, beleza. Eu vou fazer os dois ao ponto pra mal, porque aí vai ficar todo mundo feliz. E aí, quando ele está com essa crostinha por fora, você vira. E ele vai ter tempo de pegar a crostinha do outro lado, mas também... Sim. Uma dica muito legal é também você observar o hambúrguer pelas bordas dele. Conforme... O quanto ele vai subindo a coloração amarronzada, é isso? Mais ou menos isso. Você vai reparar que do lado, ele começa a fazer um anel meio branco. Ele começa... A proteína começa a coagular. Tá. Quando ele começar a ficar, tá vendo que ele já está aqui, ó? Entendi. Aí você vira o hambúrguer. Não precisa ficar cutucando o hambúrguer, mexendo ele de um lado pro outro, não é do gênero. E aí, quando você virar na segunda vez, você já coloca o queijo por cima. Tá, pra ele começar a derreter. Que a gente vai cortar daqui a pouco, eu vou começar a derreter e coloca junto o pão. Tá, pra ele dar aquela tostadinha que ajuda a impermeabilizar o pão e não ficar tão molhado. Exatamente. Muita gente faz uma coisa que eu acho muito legal também, que coloca... Eu vou colocar bastante queijo, eu gosto bastante queijo. Gosto bastante queijo. Coloca uma camada... Uma camada não, coloca um pão. Muita gente não sabe disso, mas coloca um pão no meio do sanduíche. Essa é a função... Ah, do Big Mac. Você pega todo aquele pão e o pão ele funciona como um... Um absorvente. Um absorvente. Ele absorve a umidade pra você não ter o sanduíche empapado na mão, entendeu? Tanto que se você reparar e você pedir um hambúrguer pra viagem, você tá na sua casa e pede um delivery, muitas vezes você chega e vê que o chão, o chão, o pão na parte de baixo ele tá ensopado. Sim. Você até vai comer e ele se desfaz. E ele tá desfazendo, sim. É horrível isso, cara. É horrível. É horrível. Na hora de virar, você aumenta o fogo pro máximo, tá? Vamos dar uma olhada por baixo. Ah, tá bonito pra caramba isso aí, bicho. Olha, ele já fez aquela voltinha em volta, como eu disse que ficaria. E aí já vai colocar o queijo. E nessa hora a gente já coloca o pão. Por quê? A carne vai começar a soltar essa gordurinha tradicional dela. Então você vai pegar o seu pão e vai colocar o pão pra absorver essa gordurinha, digamos assim. Entendi. Coloca o seu aqui pro canto, pro canto. Ai, ai. Pronto. E agora é só esperar o quê? O queijo derreter? Na verdade não, a gente vai ficar sempre de olho no pão, que é o pão que vai dar o to. Tá. Já tá ficando douradinho. Douradinho. Não pode ter uma vacilação muito forte, por quê? Se ele queimar a zoa. Se ele queimar a zoa, fica amargo o seu hambúrguer. E esse é o momento que a gente fala, a gente é babaca, a gente fala, nossa, se a televisão tivesse cheiro, o cheiro disso aqui tá maravilhoso, cara. E o que eu acho legal do hambúrguer caseiro... Tá bom. É que é isso, cara. É carne e sal. É o rango mais honesto que você pode ter. Não tem tempero nenhum aí, né, cara? Não tem, sei lá. Aqui a gente já tem, ó, o nosso pão. Tá, tostadinho. Tostadinho. Ó, que bonito isso aqui, cara. Vou dar uma mostrada aqui pra ali. Opa. Tá no ponto certinho. O pulo do gato é... Ah, você vai fazer tipo um... Aí, ó. Uma sauninha. Aqui no meio, a gente começa a ver que ele já começa a pegar uma... Quando ele começa a soltar umas gotinhas bem pequenininhas de sangue aqui do lado, é que o miolo dele já tá rosado. Tá. Então a gente faz o quê? Joga um pouquinho de água e abafa. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Você tá fazendo uma sauninha que permite que o queijo derreta e envolva o hambúrguer, toda a carne. Então vai ficar como se fosse um travesseiro de queijo em cima do hambúrguer. Isso é o quê que é que tá estourando? É o queijo? É a água? Isso é a água na gordura. Aí você vai perceber. Nossa, eu cortei o queijo muito grosso, não tá indo ainda. Não tem problema nenhum. Pega um pouquinho mais de água. Joga mais. Pô, isso aqui me lembra muito, cara. Chapa de boteco, cara. Chapa de boteco. Eu vejo os caras fazendo isso. Eles têm uma tampinha ali, né? E eles já têm uma bisnaguinha cheia de água. Que é pra isso, né? É pra fazer o... É exatamente pra isso. A sauninha do seu hambúrguer. Muita gente coloca a maionese no hambúrguer. Eu prefiro não fazer isso porque você umedece o pão. Então o pão dá uma desmontada. Sim. Então o que a gente faz? Coloca o pão aqui. Cada um com a sua tampa. Peraí aqui. É, tá. Certo? Muito bem. Isso aí. Coloca a maionese... A maionese. Coloca o tomate por baixo. Tá. A gente tem a salada aqui mais. Não precisa apavorar de salada. Essa aqui já tem bastante. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Nosso hambúrguer já tá daquele jeito... Cara, tá maravilhoso isso aqui. Câmera 4. Olha que coisa mais linda isso aqui. Pô, isso aqui tá bonito de verdade. Tá bonito, tá ligado. Boa. Agora como eu prometi, a carne abraçou todo o hambúrguer. O queijo abraçou todo o hambúrguer. É, o queijo, exatamente. A gente vem aqui por cima. Isso aí tá maravilhoso. Posso fazer esse aqui enquanto isso? À vontade. Ó, vou ver se eu consigo... Eu até pedi pra você fazer, pra você ver como eu faço. Por cima pode soltar. Ah, sim. Eu só queria que eu mostro. Puxa. Mas tudo bem. Vai. Vamos lá. Aqui. Ih. Esse é o seu. Ah, você não tampa? Você faz assim? É. Na hora de você colocar pra mesa, fica muito bonito se você coloca assim. Você pode... Se tiver esse maionese e outros molhinhos, você permite que a pessoa passe no pão. Sim. Ou joga por cima ou com uma parte, como... Aí você manda. Disso aqui, a gente vai pra uma matéria numa feirinha gastronômica. A gente pensou que realmente São Paulo tava precisando de um espaço pra expositores menores, pra gente que não é tão conhecida no mercado, que eu chamo dos ilustres desconhecidos. Gente que faz coisa muito boa, mas que não tem onde expor o seu produto. E aí a gente resolveu criar a feirinha pra isso. Todo mundo que se inscreve, desde que tenha um produto bom e diferenciado, a gente consegue encaixar na feirinha. A partir da inscrição no site, a gente faz uma pré-seleção dos produtos que tem a ver, que são interessantes pra feirinha. E aí a gente chama as pessoas pra entrevista, faz uma prova do produto e vê em qual data que ele pode entrar. Porque além de fazer a escolha, de ver se o produto é bom, eu tento fazer um mix pra que os produtos não se repitam na feirinha. Na verdade, o motivo, pelo termino, não é nem tanto o preço, mas assim que você tem a oportunidade de conhecer restaurantes novos que você não enxerga, porque a cidade de São Paulo é muito grande, né? Então, aparece alguns restaurantes que você fala, nossa, nem sabia que existia e tem uma comida muito boa. A oportunidade de conhecer coisas novas. O público daqui é bem o nosso público específico mesmo, a galera mais jovem, que gosta de comida. E, cara, a feirinha tá abrindo umas portas legais pra gente, tanto de divulgação, quanto de contatos e tal, que tá sendo bem importante pra gente. Porque quando você tem essa diversidade de público, é bacana que você teste o seu produto, se tá agradando, se não tá agradando, aonde você tem que mudar, qual é o que agrada mais, a gente vê aqui na feirinha, a gente vê classe A, B, C, não tem uma restrição. A gente queria mesmo que a feirinha fosse democrática, que todo mundo pudesse ir e curtir, comer pelo menos uma coisinha. Eu acho que é válido esse tipo de proposta e a gente espera que surjam outras oportunidades, talvez até em outras regiões. Claro que é o rima da feirinha, né? As pessoas conversarem umas com as outras e tudo mais, isso é muito legal. Acho que não tem preço que você coloca nisso. Menula de Casa, primeiro programa. Teve os tropeços? Treve? Tanto que treve, né? Foi teve. Treve. Mas foi legal. Gostei, mas o seu hambúrguer foi muito bom. Sua sobremesa foi fantástica. Espero que tenha um segundo, hein? Patrocinadores, olhe na gente. Patrocinadores, olhe na gente. Patrocinadores. 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 Tchau.